Uma receita de sorvete de morango simples e saudável. Eu usei uma bandejinha de morango, como está aí na telinha, três bananas, quatro colheres de leite em pó total, uma colher de cacau, quatro colheres de água e uma colher de mel para fazer. Aí é só seguir da forma que está aí, né, batendo o liquidificador, a banana com o morango e o leite. O leite em pó e depois fazer a caldinha e jogar por cima. Você pode depois levar ao freezer para ficar mais consistente ou também pode usar a banana congelada. A minha não estava congelada, só o morango aqui estava congelado. Mas a gente aqui estava com um pouquinho de pressa, então a gente tomou desse jeito mesmo. Mas fica uma delícia. É saudável, não tem conservante e você pode tomar sem culpa. Uma delícia. Se eu fosse você, faria para provar, experimentar. Se fizer, me conta depois nos comentários, tá bom? O que você achou. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.